Lampião, chega mais! Chega mais! Chega mais aqui! Bora ali comigo! Não tem! Não tem! Bora, Zé! Tá fechado, Zé! Vai! 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 Entra aí! Você tá bêbado ainda, cara! Lembra que hoje é sexta-feira 13? Cadê o Bibi? Lembro, lembro! Cadê o Rogério? Ai, melhorei, graças a Deus! Ei! Felipe, cadê ele? Cagão! Pô, maligo, eu tenho que comprar umas comidas ali, uma bebida, pra levar pra lá! Hoje não é sexta-feira 13, parceiro? É, sexta-feira! Parceiro, você sabe onde é que vende lanterna? É, não! Não tem lanterna na minha vida, não! Só quando eu morava no meio do mato lá, que eu usava lanterna pra poder correr atrás dos caras aqui e roubar galinha do meu pai! Será se vende aqui? Oi, irmão! É o seguinte, irmão! Ajuda nós aí! Você sabe onde é que vende lanterna e uma bomba aí? A gente quer fazer uma aventura! A gente quer ir lá na mina perdida! O quê? Hoje é sexta-feira 13! Deixa eu fazer um teste aqui de uma coisa! Ah, ela vai... Ah, irmão! Ela acende! Essa daqui serve, ó! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Mas tem que aparecer de noite, entendeu? Ô, parceiro, quer participar da aventura? É! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Mas tem que ser de noite, vamos! Aí, irmão! A gente vai precisar do meu jipinho lá! Vamos, vamos, vamos! Bora de boné, vem! Bora! Outro também vai querer ir pra aventura? Sobe aí, filho! Mas na hora não fica com medo, hein! Tá aparecendo pra mim, não! Tá aparecendo pra mim, não! Tá aparecendo pra mim, não! Ah, peraí! Espera, vou... Dá um pulinho! Espera um pouco! Aperta F8! Vão na cabeça todo mundo! Vão na cabeça todo mundo! Entra aí, entra aí, Sérgio! Entra aí, entra aí! Rápido! Dez de palhaçada! Todo mundo sabe que é você! Entra aí que a gente vai ali! Cadê? Vamos esperar um pouco! Vamos esperar um pouco! Entrar pra você, né? Cheio de frescura! Entrou um cantido aqui, gente! Tô com medo! Aí é o peidão, pô! Aí é o peidão! Não é bandido, não! Achei! Invertiguei! Bora, 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 bora! Tá todo mundo pronto aí? Bora! Tá todo mundo pronto pra viagem? Vamos fazer uma viagem! Graças a Deus! Não, tinha dado uma cochilada aqui dentro, pô! A gente vai... A viagem vai ser longa, hein! Você vai numa aventura... A melhor aventura da sua vida! Tira essa... Essa máscara da cara, bisonho! Encosta aí! Encosta aí! Desce na moto! Bora! Desce na moto! O cara tá acompanhando a gente, véi! Tá, pô! Tem que camisar! O cara tá assustado aqui! Vai ficar seguindo a gente! Algum Instagram... Estragão! Pra quem tá seguindo a gente! Ele... 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 Ele tá seguindo a gente desde lá do... Do... Do negócio! Ele viu nossos planos lá, irmão! Deixa ele vir também que ele quer abrir! Ele é um mudinho, pô! Ele é estragão agora, né? Pra seguir... É estragão! É estragão! Vai ficar seguindo, né? Essa daí eu gostei, viu? Tá cheio de piada hoje, né, cagão? Então, já testa aí! Mais um inscrito! Aí, ó! Tá vendo aí, galera? Aí até aparece o... 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 Mais um inscrito! Uhul! Bora ver! Sai de baixo! Sai de baixo! Sai de baixo! Só que a gente não vai entrar agora, hein! Sai de baixo! Mais um inscrito! Uhul! Pegava um... Um galão de gasolina, colocava isso e atirava neles, ó! Ah, é mesmo! Vamo lá no... Vamo lá pegar o galão! Vamo lá! Ih, rapaz! É, dá pra você tentar bater o carro lá também, né? O... 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 O outro da moto andou, 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 pá! Ai, ai, ai! Ai, ai! Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Bora, bora, bora! Vai, vem seguir! Ah, rapaz! Eu tive uma boa ideia! Ih, quebrou, mano! Quebrou, mano! Alguém aí tem mecânico! Alguém tem coisa de mecânico aí! Vai acusertar essa moto! Vai, coloca aí, coloca aí! Vai! Ai, 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 sautem, sautem! Vai, vai, vai! Vai! Vaê! Vai! S curiosity! Ai, ai! Sude! Ai, ai... Vai! Ai, 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 ai? Eu tava aqui, quem tá com outro galão aí, quem tá com outro galão? Cadê? Alguém tá com outro galão aí, ô gordinho, ô gordinho Não, 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 você não abre Aí, tá abrindo, tá abrindo Abrindo, 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 peraí, não chega, não chega, peraí Aí, vamos lá, vamos lá Vamos com a lanterna Amanhã, Zé, amanhã, vamos devagar Cuidado Cuidado, cuidado Rapaz, eu tô ficando com medo, vai Vou voltar, pô, você é louco, hein? Vem, vem, rapaz, vem, galera Você tá louco, você tá maluco, pô Você tá inventando de fazer, ai, ai, o negócio mexendo sozinho aí, pô Apaga a lanterna, passagem, pô Apaga, apaga a lanterna, apaga a lanterna Isso, apaga, apaga, apaga Eu volto a correr Ui Oi, gente Tá bom, tô correndo por quê, pô? Ó o gordinho, ó o gordinho, ó o gordinho Bora, galera, corre, Sergipe Tá indo pra onde, meu filho? Tá assombrado Bora, galera, vamos, vamos, vamos Corre, Sergipe Vamos, galera, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Bora, Sergipe Aê, peraí, peraí Aê, peraí Aê, acende a lanterna Misericórdia Vai, vai, acende a lanterna Aê, vamos lá, vamos lá Agora é pra valer Caramba Ó o gordinho, ó o gordinho, tá com medo Vai na frente, gordinho Hoje é sexta-feira 13, hein? É sexta-feira 13 hoje Vai, deixa o gordinho na frente e apaga a lanterna Apaga, apaga, apaga Apaga, apaga Vai, vai Vai Uuuuh Vai, vai Ó a buzanfa do gordinho Vai, vai A vi marinha Aí caga mais que o Sergipe Ó a buzanfa do gordinho Vai, gordinho Ó a buzanfa Vixe, tem um morcego aqui Cê viu isso, gente? Olha Vamo, vamo Cadê esse Sergipe, gente? Apaga a lanterna, apaga a lanterna Peraí, apaga, apaga Peraí, apaga, apaga Vá um bicho vindo lá no fundo correndo Que isso? Uuuuh Moço, aditui Achei que era pra sair com a mano Bora, vai, gordinho Cadê que não apareceu nada ainda? Vai na manhã, gordinho O gordinho só não peida, viu? Vai, vai, vai Vai, vai Pô, mano, tá me dando medo, velho Alguém me sirenei, deve ter Deve ter polícia Deve ter polícia Nossa Falta muito, galera Vixe, velho, tem dois lados Põe o lado Põe o lado que a gente segue Não, mas tem que ir todo mundo junto, pô Deixa... Ai, o gordinho foi pra esquerda Vamo pra direita, bora Bora, bora pra direita Põe o lado, põe o lado, põe o lado Põe o lado, põe o lado Põe o lado, põe o lado Calma Cadê aí, cadê aí? Vamo Vamo na manhã Vamo na manhã Vamo na manhã Vamo na manhã Cadê que não chega, gente? Ó Zé, ó Zé, Zé, Zé Ó o gordinho vindo correndo, Zé Ó o gordinho Zé, Zé, vamo virar aqui pra ver o que tem aqui, Zé Cadê? Vamo ver aqui Cadê? Onde é que tem? Diz que aparece aqui uma pepita de ouro Parece o quê? Galera, cadê que até agora não apareceu nada? Ó, cuidado aí, gordinho É fechado, hein, Zé? Aqui não tem saída Vamo no outro, vamo no outro Vixe, é tudo escuro, gente Vixe, é meia-noite, Zé Ave Maria Misericórdia Meia-noite agora, gente Cadê o mistério? Deixa eu ver Cadê o mistério? É 3 horas da manhã que aparece 3 horas da manhã que aparece 3 horas da manhã que aparece Aqui? Acho que é Meu Deus O Sergipe sumiu, mano Será que... Será que algum bicho pegou ele, mano? Não gostei, velho O que é isso, velho? O que é isso, velho? Eu vim preparado, hein? 5 horas da manhã que aparece Misericórdia, eu já ia perguntar o que é isso aí mano, deitado, é só as três que vão aparecer, mas eu acho que é lá dentro Eu acho que aparece mais pra cá, é três horas Três horas é aqui? É, aparece uma pepita de ouro bem grande, aí diz que quem acha fica mais rico do mundo Deixa eu ver na outra Vamos pelo outro lado, é pelo outro lado É só virar à esquerda aí, Zé Direita, é direita É nessa aqui Olha lá, a gente já foi Aqui ó, aí ó, tem esses dois lugares, aqui e lá ó Tem outra entrada lá na frente Tem outra entrada, tem outra entrada lá na frente Bora lá no outro, vamos no outro, vamos no outro Aqui, é nesse aqui, é nesse aqui 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 Olha, olha que apareceu aqui O quê? O quê? Na onde? Aqui, essa aqui ó Essa daqui não tinha né? Não, não tinha E essa daí é quebrável, dá pra não atravessar mano Ae mano, essa daqui dá véi Segue perto Cadê isso agora? Olha, olha que eu acho que não dá pra atravessar não Parece que não dá aqui não dá não? Oi, eu tenho uma má notícia O quê? Alguém fechou a porta, a gente tá preso aqui A gente tá preso aqui Aonde gordinho? Não Aonde gordinho? Aonde gordinho? Não Aonde gordinho? Não Aonde gordinho? Aonde gordinho? Olha, olha a gente tá preso aqui Eu não acredito nisso Meu Deus do céu Meu Deus do céu Nossa, Gordinho E agora, Zé? Misericórdia Meu Deus E agora como é que a gente vai sair? E agora, Lampião? Lampião, como é que a gente vai sair? Não se preocupa, Zé Como é que tem... Tem muita comida aqui ó Tá vendo esse gordinho aí? Não tem comida, Lampião? E agora eu, sai do meio gordinho, sai do meio gordinho Nossa como é que a gente vai sair gente Eu tenho só uma vodka aqui Como é que a gente vai sair daqui gente Pelo amor de Deus Zé, aí aí Zé Mano quem foi que fechou aqui a entrada irmão Nossa bora comer o gordinho gente Nossa eu tô sem suprimento Vem a faca Foi porque tava na minha frente dançando Deu uma poupadinha É irmão Eu peço desculpa A gente só tem suprimento pra mais um dia irmão Nem força pra peidar o tempo A gente só tem suprimento pra mais um dia